O resultado da pesquisa da Abranet com o IBPT deixou claro que o segmento teve uma ligeira queda, mas em relação a outros segmentos, até que os números não foram tão impactados. Como é que você explica esse modelo? A gente acredita que esse processo como um todo para o setor de tecnologia, realmente a queda menor, vamos colocar assim, pode ter ocorrido pelo fato do próprio mercado enxergar que a tecnologia da informação e inovação pode ser um caminho de recuperação e de necessidade. Então cada vez a internet está mais presente na vida das pessoas, elas precisam mais da internet para fazer as suas coisas cotidianas, seja também no lazer. Então acredito eu que o mercado de tecnologia não está sendo tão afetado, justamente por estar sendo cada vez mais necessário ter a tecnologia para o país desenvolver. A pesquisa mostra um dado interessante, é que apesar da crise, cresceu o número de empresas. São empreendedores que estão vindo de outros segmentos para o mercado da internet? Eu acredito que sim. É óbvio que é muito difícil a gente responder, é 100% de certeza. Mas se você olhar nos anos anteriores, vinha já tendo um crescimento da quantidade de empresas. E esse crescimento, ele declinou muito pouco. Você vinha acho que em percentuais de 6% ao ano, e agora tem em torno de 6, 6 e pouquinho, 4, 5% deve crescer esse ano. Eu realmente acredito que as pessoas têm olhado a parte de inovação, startups, coisas assim que estão acontecendo hoje, como realmente uma oportunidade. e uma oportunidade de empreender. Acho que a tecnologia, o avanço da tecnologia, o avanço dos aplicativos, conteúdos, cada vez mais a quantidade de coisas que a gente consegue fazer pela internet, realmente chama a atenção das pessoas que estão em outras áreas, que às vezes até infelizmente foram demitidas, e chama a atenção para tentar empreender nesse local. E a essas empresas que estão chegando ao mercado, Qual é o conselho que a Abranet dá? O que elas precisam fazer efetivamente para que elas possam crescer nesse negócio da internet? Eu acredito que primeiro tem que pesquisar bastante, porque como qualquer segmento, qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente primeiro precisa conhecer um pouco o terreno onde a gente está indo. O bom da internet é que assim, você tem muitas facilidades. Vou dar um exemplo. Imagina só um lojista que tinha uma loja física, que tinha um produto interessante de vendas, mas que estava só no local, e de repente está tendo dificuldade com aquilo lá. Ele pode abrir a sua loja online. Então, quer dizer, ele já tem o conhecimento de como ele está atuando no mercado, sabe como relacionar essas coisas, mas de repente ele expande o mercado dele utilizando a internet no e-commerce. Esse é um exemplo, mas assim, o conselho é sempre pesquisa, pesquise bastante para que você possa efetivamente ter resultados significativos com a internet. A internet expande. Então, você tem que aproveitar esse aspecto expansivo que você vai ter para você conseguir mais resultados. A internet cresceu de 2010 a 2015, 46%. Foi um número bastante grande. Esse crescimento de dois dígitos, ele retoma rapidamente? Olha, eu acho que não. Acho que a crise, se a gente analisar o mercado em si, foi muito forte. Nós estamos aí com alguns anos já de recessão forte, mais de 2, 3%. Eu não sei, eu acho que assim, ontem até estava vendo uma reportagem falando justamente da velocidade da recuperação, inclusive relacionada a 2008, de outros países. Eu acredito, assim, o mercado de tecnologia, de internet em si, ele pode recuperar mais rápido do que outros setores. Porém, eu não sei se essa recuperação vai ser tão rápida, porque a gente tem que analisar também como fica o comportamento do emprego. As pessoas que estão desempregadas ou que estão perdendo renda na família, isso impacta diretamente no consumo delas. Seja o consumo de tecnologia ou seja o consumo das coisas da vida do cotidiano deles. Então, é assim, eu acredito que vai ser uma coisa que vai acontecer com todo mundo, mas eu não sei te dizer, não. Eu espero que seja mais rápido. Essas empresas que estão entrando, elas precisam entender da parte regulatória que está em discussão, dessa questão de privacidade de dados, do próprio marco civil da internet? Vamos separar as coisas. Eu acho que é importante, até excelente a pergunta, para a gente separar bem os contextos. Se a gente estiver falando de pequenas empresas que querem empreender e fornecer conectividade e acesso à internet, para fazer acesso, você precisa ter uma pequena operadora de comunicações, conceber esta empresa e tem uma série de regras regulatórias, necessidade de autorização, utilização de equipamentos homologados e assim por diante. Então, vamos dizer assim, o estudo que a empresa vai ter que fazer é bastante grande. Não dá para a gente pegar e simplesmente sair na feira aqui, comprar algumas coisas e começar um provedor com serviço de telecomunicações e acesso à internet. Do outro lado, eu acho que tem um mercado muito maior, que é o mercado das oportunidades na internet. E aí eu chamo a atenção para a questão das startups. Uma ideia legal, às vezes você implementa muito mais rápido na internet, com menos burocracia, menos regulação, e a internet, felizmente, as regras são abertas. Então, quer dizer, você tem uma oportunidade talvez muito maior no campo das ideias e do que você pode trazer para a internet, do que você pensar num provedor de acesso e telecomunicações para fazer a conexão à internet. A gente sabe que tem muitos empreendedores associados, não associados, que estão nesse mercado já faz um tempo, muitos interessados ainda em entrar, mas pesquisem bem. A Abranet está aqui para isso. A gente pode ajudar, pode colaborar, obviamente, não ensinar como fazer para cada empresa, porque cada empresa vai ter seu modelo de negócio. Mas é importante pesquisar isso, porque não dá para arriscar, principalmente no mercado que você tem uma regulação forte, que é a de telecom. E realmente, para ser um provedor de acesso e conectividade à internet, você tem que ter uma autógrafa de telecomunicações e estar sujeito a essa regulação. Então, o melhor seria que a Anatel desregulasse esse mercado? Na verdade, é sempre o que eu digo, no sentido de que quanto menos burocracia, menos regulação a gente tiver, mais simples fica das coisas acontecerem. Mas eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho dito isso já há anos, que é quanto menos é mais, né? Mas eu acho que tem que ter também um mínimo de regulação. O problema é que a gente tem um excesso hoje. Então, e você dificulta. Eu estava olhando esses dias uma pesquisa dizendo o seguinte, que hoje, mais ou menos, em torno de 10% a 12% da força de trabalho da empresa está voltada única e exclusivamente para cuidar de tributação de impostos. Somado isso à desregulação, quantos por cento a mais seriam? Não é pouco, porque não é simplesmente, por exemplo, no caso do provedor, ir lá e receber a sua autórga do serviço de telecomunicações. Muitos dos associados, muitos dos não associados, receberam a autórga, eu garanto para você que não leram em detalhes todas as obrigações que estão ali contidas. Então, esse custo regulatório é um custo pesado, principalmente com pequeno empreendedor. E eu acho que esse aspecto, não que não precisa de nada para nada, não é isso. Acho que a gente tem que ter regulação mínima. Mínima suficiente para que o mercado funcione de forma regular, adequada, que preste um bom serviço para o usuário, mas sem excesso. A gente, infelizmente, não é um problema só da questão da regulação, mas é um problema brasileiro de excesso de leis, excesso de normas, excesso disso ou daquilo. Então, se a gente quer facilitar, a gente tem que deixar essa porta mais aberta e mais fácil de as pessoas entenderem para que elas possam estar trabalhando. Não é sem nada, mas uma forma mais simples da coisa acontecer. Obrigado. Obrigado. Obrigado.